Essa é a paixão de voluntários, professores e representantes da sociedade civil pelo desafio voluntário realizado na Escola Municipal Dr. Cristiano Machado, em Itaú de Minas, Minas Gerais. O projeto, que está em sua terceira edição, é uma parceria do Instituto Votorantim com a Votorantim Cimentos. O desafio voluntário é um projeto da Votorantim extremamente importante, porque a gente mobiliza a comunidade e os funcionários da Votorantim a desenvolver ações dentro das escolas municipais da nossa cidade. O principal critério é que a escola seja municipal e são escolas que tenham a maior necessidade de estruturas, pinturas e organizações. Com essa ação voluntária, as equipes realizaram diversas atividades na escola e os participantes desse projeto vão ganhar pontos que serão reproduzidos na plataforma online do desafio voluntário. E os que atingirem a maior pontuação ganham prêmios que serão destinados à escola participante. Nós começamos primeiro com a revitalização geral da escola. Então, pintura das regiões externas, regiões internas, recuperações de portas, de janelas. Essa semana agora nós vamos fazer vários trabalhos de conscientização.